Fala ai galera, estamos aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal galera Como eu prometi para vocês galera, hoje eu vou estar ensinando para vocês como fazer a farm de peixe aqui no mini world galera É uma farm bem fácil que eu próprio desenvolvi galera Primeiro você deve colocar um baú aqui no meio galera, bem mais fácil Eu optei por colocar esse baú no meio porque utiliza menos funis galera Você vai estar ligando todos esses funis aqui nesse baú galera Fazendo tipo um quadrado conforme você quiser galera Você pode estar fazendo essa farm pequenininha, muito eficiente e muito mais grande, mais eficiente galera Produzindo muito mais itens galera Vou estar colocando aqui esses funis aqui do lado galera Vou estar só explicando como vai estar funcionar e funcionar e vocês vão estar fazendo galera Você pode colocar mais uma rodada de funil aqui galera Para aí no meio ficar 4 funis galera Bom galera, como eu fiz aqui, esse baú vai estar ficando aqui no meio galera Olha aqui E depois você deve colocar umas madeiras aqui do lado galera Para conseguir colocar as placas aqui galera Vou estar colocando as placas aqui Bom galera, coloquei uns blocos aqui Vai estar colocando as placas aqui galera Colocando todas as placas aqui do lado E depois colocar um bloco aqui para colocar a placa aqui no meio galera Assim a água já não vai estar conseguindo ultrapassar as placas Vai ficar tipo um ar aí debaixo da água galera E você pode estar fazendo aqui colocando 3 placas aqui galera E colocando mais aqui no meio galera Vou estar mostrando aqui uma vez para vocês como vai estar funcionando aqui com esses peixes brancos galera Você está podendo colocar um monte de peixes brancos Ou o próprio os peixes normal do mundo galera Vão estar entrando aqui galera Mas eu vou estar entrando aqui Os peixes vão me seguir e vão entrar aqui dentro comigo galera Olha aqui, esses aqui já caíram galera Vão estar morrendo aqui sem ar galera E os itens vão estar caindo aqui dentro dos funins galera Dentro dos funins e depois do baú galera Aquilo aí já caíram E é por isso que eu fiz aqui um bocadinho grande galera Ficaram esses funins de fora Justamente para quando o peixe morrer aqui E dropar o item para aqui fora galera Cair nesse funil aqui Mas você pode estar tendo uma pequeníssima perda Quando o peixe morrer E galera Ou ele consiga fugir galera Essa farm é bem fácil aqui galera Se vocês quiserem para eu estar deixando Trazendo aqui mais farms Aqui para o mini world galera Eu já trouxe algumas Caso você não tenha visto Está aparecendo aqui nos cards A farm de pedra e a farm de abóbora Também muito no mini world galera Então esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixe seu like e compartilhe para os amigos Para eles ficarem a saber como fazer Essa farm de peixe Muito fácil E galera Você pode estar O pequeno Tipo lâmpada Para fazer aquela lâmpada galera Os itens para fazer A poção de respiração debaixo da água galera E até corantes dos peixes coloridos galera E então esse vídeo vai ficando por aqui E fui galera Tchau 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 Tchau